Eu falo do que eu sei, amor. Tem homens que deixam tudo isso em casa e pagam pra chupar xoxota. E o que a GP faz que a casada não faz? Gente, pra quem não sabe, o que é GP é garota de programa. São as primas, as coleguinhas. E na sua opinião, o homem que é bem servido em casa, ele procura outra na rua? Quero começar um vídeo deixando bem claro que não é apologia à prostituição, ok? Vamos lá saber quais são as manobras radicais que as garotas de programas fazem, que as casadas não fazem. E você que chegou até aí e não me conhecia, muito prazer, eu sou Preta Costa, especialista em relacionamento e sexualidade. Estamos aqui no YouTube quase todos os dias trazendo conteúdos, curiosidades, interagindo com você aí por uma vida sexual satisfatória. Gosto desse tipo de conteúdo, chega se inscrevendo no nosso canal. E você que é meu inscrito, deixe o teu joinha, meu amigo, por favor. E o teu comentário, porque é importante pra gente essa interação de vocês aí. Eu já ouvi muito de mulheres dizendo que as garotas de programa fazem coisas que as casadas não fazem, que é por isso que os homens vão atrás. Se sexo segurasse homem, não tinha garota de programa. Mas se eles não vão atrás de sexo, eles vão atrás de quê? Ah, e se as garotas programas existem, é porque existem os clientes. Infelizmente, nos dias de hoje, há quem acredite que sexo segura parceiro. Que os homens traem por sexo, que eles procuram sexo, que eles querem sexo. Sexo! E que se a mulher não satisfazer o homem em casa, não der comida pra ele, não encher o bolso dele, ele vai ficar lambendo os beiços pelas comidas na rua, ele vai procurar na rua, ele vai fuçar na rua. Tem gente, meu amor, que tem picanha em casa e vai fuçar carniça na rua. E existe sim o medo de muitas mulheres e essa crença de que a mulher tem que satisfazer, tem que fazer tudo, tem que ser perfeita para não ser traída ou trocada. Mas eu vim falar pra vocês que tem muita mulher casada, parceira, dá show na cama, bonita, trabalha pra ajudar o indivíduo, é uma boa esposa, é uma boa mulher, é uma boa amante, ou uma boa companheira, e ele paga pra chupar xoxota. Eu falo no que eu sei, amor. Tem homens que deixam tudo isso em casa e pagam pra chupar xoxota. Eu já ouvi de homens casados, em prostíbulos, eu tenho uma mulher bacana em casa, minha mulher é 10, minha mulher é top, só eu que não presto mesmo. Eu já ouvi, não foi de um nem de dois, foram vários. Tem muito homem que diz isso, gente. Eu que não presto aqui porque eu sou um safado, porque eu tenho mulher em casa, minha mulher é maravilhosa, elogiando a mulher. Meu Deus, tem gente pra tudo nesse mundo, e nós não podemos, né? Nós podemos expressar nossas opiniões, mas nós não podemos julgar ninguém, sei lá, é algo assim muito... O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. Ninguém é igual a ninguém, é aspecto nenhum. Então não é que a garota de programa seja mágica, que ela faça, que ela é mais gostosa, que ela faça algo diferente da outra mulher, que é a mulher casada. É o homem que gosta da quenga, gosta da garota de programa. Mas cada um tem um motivo para as suas atitudes, para as suas ações, não é isso? Cada um tem os seus motivos. Eu entendo, mas não compreendo. E tem aqueles homens que só traem com garota de programa. Só traem se for com garota de programa. Com garota de programa não é traição? É sim. É sim. Dependendo do negócio aí, tal, é traição sim. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu vou trazer um vídeo aí, o porquê que alguns preferem trair com a IGP, com as garotas de programa. É para outro vídeo. Vamos continuar esse aqui. Então, o que elas fazem de diferente? A diferença é que elas cobram e é sem compromisso. É profissional, gente. Não tem negócio de planos para o futuro. Não existe isso. Chegou lá, fez o seu trabalho, gemeu, né? E tal, né? O engano de muitos é que toda a IGP faz anal. Eu nunca fiz anal em um programa. Nunca. Toda a IGP faz garganta profunda. Eu nunca fiz garganta profunda na minha vida. Nem faço. Toda a IGP toma leitinho. Outra coisa. As garotas de programa são muito mais preocupadas com o uso do preservativo do que muitas mulheres direitas que julgam as garotas de programa por aí. Geralmente, o programa tem vários valores, tá? Se for pelas portas dos fundos é X, se for garganta profunda é Y, se for... Não é assim bagunçado, não, viu, gente? Geralmente. Tem as meninas que usam drogas, que são exceções aí, que fazem tudo por uma mixaria, né? E tal. Mas, geralmente, o negócio não é como muita gente pensa aí, não. Tem muita mulher casada se rasgando toda para segurar o homem, tá? Achando que esse tipo de coisa segura o homem. Sexo não segura o homem. É bom no casamento. Mas é bom quando você faz gostoso, para ser gostoso para os envolvidos. Não fosse nada. Não fosse a barra. Sabe aquela da gente abrir as panelas em casa? Tem comida boa, mas a gente quer aquela comida da rua. Sabe? Sabe? Eu quero aquele espetinho, quero aquele fatapau, meu Deus. Ai, Senhor. Ai, tem esse bife acebolado aqui, mas eu quero hoje é tomar um... É comer um pato e um tucupi, Jesus. Uma maniçoba, minha gente. Olha o saudade do cão. A gente brinca para trazer o negócio mais, né? Mas a gente sabe que é triste, é doloroso, né? Tem muita gente aí se ferrando, ferrando muita gente por causa dessas atitudes aí. Mas cada um tem as suas razões, né? Cada um faz o que quer a sua vida. Eu estou trazendo aqui um pouco da experiência que eu tenho desses dois lados. Quanto mais tem, mais quer. Sabe? Quanto mais eles fazem, mais eles têm vontade de fazer. Então, não vem com essa que... Ai, porque eu fiquei três dias sem dar e ele me traiu. Hum, traiu porque ele quis trair mesmo. E o homem que é bem servido em casa, ele procura assim na rua. Vou comentar uma mensagem que eu vi ali, né? O homem, quando é bem servido em casa, ele não procura outro na rua. Alguém comentou. Um homem procura assim. E ainda mais feio, a gente procura assim porque a gente é safado. É verdade, né, gente? É verdade. Tem muita mulher que não pode fazer sexo. E eles se amam. E elas permitem que eles procurem outras. Tem muita mulher que é fresquinha mesmo, não quer fazer nada, não tá afim, tá com dor de cabeça. O menino acordou, tem não sei quem, a cama faz barulho, não sei o quê. Isso aí, quando você não gosta de sexo, o teu parceiro gosta, deixa ele viver a vida dele. A gente fica sozinha. Eu sou daquela que acredito que a separação, ela é muito menos dolorosa. Não que ela não seja dolorosa. Mas ela é bem menos dolorosa do que a traição. Isso não é que a mulher garota de programa seja melhor do que a esposa, a mulher casada. O problema não estão as mulheres. São eles que vão atrás, eles que querem, eles que gostam. Seja guaras, safados. Beijos e até a próxima.